Donald Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano e escreveu com isso uma importante página na história das relações entre os países. O momento histórico ocorreu durante o encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Os dois líderes discutiram a retomada das negociações sobre o programa nuclear de Pyongyang. Mais de um ano depois do encontro em Singapura, os dois governantes se reuniram na zona desmilitarizada que separa a península desde o fim da Guerra da Coreia. O presidente americano atravessou a linha de demarcação, caminhou dentro do território norte-coreano e posou com Kim para fotos antes de voltar para o lado da Coreia do Sul. Acredito que essa ação seja uma expressão de sua vontade de deixar de lado o passado e abrir um novo futuro. O encontro aconteceu na localidade de Panmunjom, onde em 1953 foi assinado o armistício que interrompeu a guerra que assolou a península por quatro anos. Após uma reunião de 45 minutos no setor sul-coreano da DMZ, Trump acompanhou Kim Jong-un de volta a seu país, dessa vez ao lado do presidente da Coreia do Sul. Trump falou com a imprensa após o encontro e anunciou que convidou o líder norte-coreano a visitar os Estados Unidos, mas sem revelar uma data. Nós fomos e nos encontramos na fronteira e eu perguntei se ele gostaria que eu atravessasse. Ele disse, eu ficaria honrado e foi assim que aconteceu. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas certamente esse foi um grande dia, um dia lendário, histórico. Foi em cima da hora, ninguém sabia que isso ia acontecer e foi ótimo que ele tenha reagido tão rápido que nós conseguimos reagir rápido. Falei com o presidente Moon e ele disse que isso é histórico. A reunião é histórica e eu concordo. Antes de se encontrar com Kim, Trump havia se reunido com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Os sul-coreanos ficaram animados com a reunião. Espero que a relação entre os três países, as Coreias do Sul, do Norte e os Estados Unidos, se desenvolvam. Fiquei muito tocado e espero que as duas Coreias logo se reunifiquem. O presidente republicano informou que as equipes de negociadores dos Estados Unidos e da Coreia do Norte vão retomar as discussões sobre o programa nuclear de Pyongyang nas próximas semanas. E aí E aí E aí